— Boa noite! — Boa noite, querida. Tudo bom? — Tudo bom! — Que ótimo! — Obrigada! — Eu que agradeço! É uma alegria pra mim receber você aqui, viu, Simone? Quando eu li seu livro, muita coisa se abriu na minha cabeça. Eu tinha muitas questões, né? A gente vai falar sobre a questão do socioconstrutivismo e tudo mais, Mas eu tinha, na minha prática, na geografia, muitas vezes eu não via determinados problemas que eu lia nos livros de educação que existiam Porque eu não compreendia que, na verdade, o grande problema está efetivamente na alfabetização, no processo de letramento, né? Então, abriu muito a minha cabeça, aprendi muito. Eu sou muito grata a você por ter aceitado, né? Por ter aceito estar aqui nessa live, aqui conosco hoje. O nosso público aqui é essencialmente professores. Então, estamos falando de professor para professor, né? Conta um pouquinho de você pra gente. Eu que agradeço, Janaína. Então, eu sou professora de língua portuguesa. Eu comecei a lecionar em 2001 e eu intercalei com períodos em que eu lecionei música. Eu tinha projetos de educação musical, uma orquestra de flautas, grupos de corais, tudo. E nesse período, além de letras, eu fiz psicologia e o mestrado em música. Mas, assim, a partir de 2015, eu comecei a dar aula de sexto a nono ano. Porque quando eu comecei a lecionar a língua portuguesa, os primeiros anos eu ficava com salas de nono ano. Então, eu me preparava com aqueles alunos com sérios problemas de leitura escrita. Assim, não dominavam noções básicas, né? De ortografia, de leitura. Mas eu não conseguia, assim, identificar onde estava o problema. Eu via que era um padrão de desempenho que afetava, inclusive, os alunos, os bons alunos, os alunos, bons no sentido, assim, de serem estudiosos e de não terem dificuldade nenhuma de aprendizagem. Mas eu não consegui identificar enquanto eu lecionei para oitavo e nono ano. Porque, assim, eu me atinha àquele currículo de oitavo e nono ano. Mas, quando eu peguei pela primeira vez, sexto ano, que eu tomei conhecimento dos conteúdos e da organização do currículo do sexto ano, aí uma luz começou a se abrir, assim. Eu falei, não, eles não estão aprendendo porque tem um problema grave no currículo. E aí, eu fui pesquisar da onde vinha isso e essa organização curricular. E, assim, isso me remeteu às mudanças de perspectiva, né? Assim que a gente vê na literatura, as mudanças de paradigmas que foram acontecendo na educação brasileira a partir de meados da década de 80. Porque eu sabia que tinha havido o movimento do construtivismo, do socioconstrutivismo, porém, eu não vi isso na minha graduação de letras, sabe? A minha faculdade de letras, ela foi muito técnica, assim. Era gramática, análise sintática, linguística e literatura, né? Análise literária, assim. E no modelo, antes dessas teorias de linguística discursiva, vir, né? Eu lembro que na faculdade eu vi estruturalismo, né? Na área de linguística e só, né? Então, aí eu falei, não, eu preciso ver o que aconteceu aí, né? Nesse período. E aí foi nascendo o livro, assim. Eu fui me aprofundando. Esse é o livro, pra quem não sabe, né, gente? A Falata Socioconstrutivista. É riquíssima a leitura, gente. Riquíssima. Com fonte, com dados, né? Assim, foi um estudo longo, né, Simone? Isso, foi. Eu demorei três anos. Porque eu comecei a investigar, então eu fui ler, assim, tudo que eu consegui sobre construtivismo, socioconstrutivismo, como que começou todo esse processo, né? De mudança, essa nova abordagem aí de ensino. Eu já tinha um conhecimento mais aprofundado de Vygotsky, porque na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com ele, né? Com esse autor. Eu acho que só... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Simone, que eu não sei o tanto, o quanto, assim, as pessoas estão atualizadas disso, né? Então, quando a gente fala de socioconstrutivismo, a gente fala do construtivismo de Piaget e do sociointeracionismo, né? Do Vygotsky. Que são duas grandes influências nos cursos de licenciatura e de pedagogia, né? Isso, isso. E, assim, mesmo no meu curso de psicologia, que foi mais recente, 10 anos depois do Vygotsky, né? Eu terminei psicologia em 2003. Ainda assim, eu não vi nada, mesmo nas disciplinas de psicologia escolar, eu via o Vygotsky, Vygotsky, mas não aplicados, assim, diretamente ali no currículo, na metodologia, na abordagem de ensino, sabe? Era mais a roupa dos conceitos deles. Então, eu comecei a estudar e também, como eu gosto muito da área de neurociência, mesmo sendo professora de língua portuguesa, eu não deixo de acompanhar e ler trabalhos. Então, eu comecei a pesquisar o que que havia na área, assim, né? E fui encontrando trabalhos. Aqui no Brasil, a primeira pessoa que eu encontrei foi o professor Fernando Capovilla. Então, cara, o trabalho dele, eu fiquei deslumbrada. E aí, uma coisa... Ele tem um livro, viu? Vou falar para o pessoal aqui que ele tem um livro sobre alfabetização. Eu tenho já... Eu poderia até ter descido com ele. É uma pena que eu não desci. Já é... Não sei. Eu não me lembro. Mas, assim, é uma edição bem avançada. Ou seja, já teve várias impressões. Acho que é a quinta edição já. Então, enfim, pode continuar. Então, e o trabalho dele é na área de psicologia, neuropsicologia e baseado em ciência experimental, assim, então, né? Maravilhoso, muito fundamentado. E, então, foi a obra dele. E aquela dúvida por que isso não está na educação, né? Esse professor, esse cientista já está produzindo há 25 anos, né? O que tem de melhor em termos... Então, parece que existe uma refração na área da educação em relação a esse tipo de trabalho mais baseado em ciência experimental. E, nesse período, né? Um amigo de internet me indicou o livro Os Neurônios da Leitura. Tudo em carrinho. Aí, menina, né? A luz se acendeu e... Eu não li ainda, mas sei que é muito bom, né? Então, é espetacular. Porque o que ele faz? Ele traz aí tudo o que a neurociência já desvendou sobre como a leitura e a escrita acontecem no cérebro. Porque meios, assim, neurais, esse processo acontece. Então, no livro, o meu livro, na verdade, ele não traz nada de novo. Ele simplesmente tenta trazer para a área da educação, para os professores, o que a ciência de ponta tem descoberto. Porque nós estamos na contramão, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de deixar claro é o seguinte, não se trata de, a partir de agora, assim, menosprezar Piaget, menosprezar Vigópolis, que retirar deles a importância que eles tiveram. Porque, sem dúvida nenhuma, eles... A época deles, né? Eles trouxeram avanços incríveis, assim, né? Na área aí, principalmente, da psicologia do desenvolvimento. Porém, eles, assim, eles fazem parte do começo das ciências cognitivas. É, é isso que eu ia mencionar. Muito do início. E a ciência não para, né? E da década, final da década de 90, o início dos anos 2000, para cá, principalmente com as técnicas aí de imaginamento cerebral, as intuições que esses autores tiveram, e eles acertaram em muitos aspectos, principalmente o Vigópolis, que eles me acertaram, mas eles não tinham como fazer experimentos para testar as hipóteses, averiguar se era isso mesmo que estava se passando no cérebro. E agora é possível. Então, todo o processamento cerebral da leitura e os níveis desse processamento já foram desvendados. Então, a gente já sabe que é assim. Isso não vai ser refutado. É um conhecimento que certamente será melhorado, aprofundado, mas ele não vai ser mais alterado. Então, nós já sabemos como que a leitura acontece, as vias neuronais aí. E o nosso ensino, ele vai contra isso, né? O socioconstrutivismo vai contra isso. É, eu até quero que você fale sobre qual é que é esse processo, isso vai ser legal para o pessoal entender, né? Assim, dar uma resumida. E eu aproveito e quero mencionar em relação a isso que você falou, em relação ao Vigópolis, com a Piagê. Por exemplo, o Vigópolis, quando ele traz o conceito de zona de desenvolvimento proximal, eu uso um tanto na educação, em qual sentido? Da importância da gente conhecer a base que o aluno tem. A gente nunca vai conseguir ensinar alguma coisa se não souber aonde, qual que é a base que ele tem. Porque o professor, às vezes, quer ensinar a multiplicação, mas o aluno não sabe soma, né? Então, não adianta ele ficar mudando o método, né? E aí, vamos variar o método, vamos usar a metodologia ativa, vamos inovar, vamos usar a tecnologia. Mas isso não vai resolver, porque a base não tem. Então, eu gosto de pegar os pontos que, por exemplo, Contemporânea Vigópolis, que eu uso muito mais o Hylvan Foyerstein como referência, que eu não sei se você conhece, ele é um israelense. E acredito que ele me atende muito mais, o pessoal que me acompanha aqui sabe. Mas acho que isso que você falou é muito importante. E muitos pesquisadores que vieram depois é que consolidaram esse modelo de alfabetização pautado no socioconstitivismo. Não foram nem eles, exatamente, né? Não, não, não. Então, o conceito da zona de desenvolvimento proximal do Vigópolis, que ele contempla não só a base do que a criança sabe, mas o potencial que ela tem. A partir da base, até onde ela pode ir, de que maneira eu posso intervir naquela base. Então, isso. Mas, assim, o que falta? Essa é a ideia. Porém, o que a ciência hoje está trazendo? Ela está burilando essa ideia a ponto de você ter técnicas que consigam avaliar mesmo, assim, esses conceitos, né? Esses pressupostos. Mas, enfim, o que acontece com o socioconstitivismo? Ele não é um método de ensino, ele não é isso. Ele é uma visão sobre a educação. E essa visão do socioconstitivismo, ela é um caldeirão, né? Eu falo, um arcabouço teórico imenso. Ela aglutina ideias, assim, de centenas de autores e de várias áreas. Não só da área pedagógica, mas da psicologia do desenvolvimento, e no ensino da língua, da própria linguística discursiva, principalmente. Análise do discurso, tudo. Então, o que a gente chama de socioconstitivismo é essa perspectiva de ensino, de educação, né? E, assim, agora, no que se refere à alfabetização e ensino de línguas, como que começou isso? Então, a Emília Ferreiro, que era uma discípula do Piaget, ela quis adaptar as ideias do Piaget para o processo de aprendizado da leitura e escrita. Então, como o Piaget, ele foi pioneiro no sentido de tentar criar uma epistemologia, uma teoria que explicasse a gênese aí, e a natureza do conhecimento humano, né? Então, ele olhou para a criança e falou, como que as funções, como que a cognição humana se desenvolve a partir do nascimento até a idade adulta? Então, ele criou a teoria das faces, né? Acessório-motora e etc. E ele desenvolveu a teoria dele dos esquemas e tudo, das estruturas aí, da cognição. A Emília Ferreiro, ela quis fazer uma teoria, assim, aplicar essa teoria na compreensão da aquisição da leitura e escrita. E qual foi o erro dela, o equívoco dela? Foi considerar a aquisição da leitura e escrita como um desdobramento natural, da cognição natural do ser humano, né? Então, qual é isso? Mas essa ideia não veio dela ainda. Essa ideia vem de outros autores, principalmente do... O Smith e o... E o Dewey? O Dewey, mas tem alguns autores do movimento Holy Language. Menina, eu sou para esquecer nomes, você não tem noção. Quando eu estou trabalhando por escrito, eu tenho... Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Vou colocar um livro ali. Tá. É incrível esquecer, mas eu esqueço. Porque eu... É assim, como eu leio muito... Assim, eu estou... Eu me perco. Eu sei onde você fala do Holy Language. Eu vou... É o Frank Smith e o... E o... Ah, o Kenneth Goodman. Kenneth Goodman. Isso, o Goodman. Então, eles saíram com essa, né? Assim, um dos primeiros que equipararam o processo de leite de escrita com o desenvolvimento da linguagem que é inato do ser humano. Então, eles fizeram a seguinte equiparação. Da mesma maneira que a criança, estando inserida numa comunidade falante, ela espontaneamente, sem necessidade do ensino formal, sistemático, ela aprende a linguagem, a língua materna, e de uma maneira muito consistente, muito competente, né? E ela já faz esse conhecimento linguístico para a escola, ela já entra na escola dominando o uso da língua e conseguindo se comunicar perfeitamente bem. Se ela estiver devidamente inserida no meio escrito, né? Com uma cultura de... uma riqueza de estímulos, ela vai desenvolver a hipótese de leitura e escrita. Exato. Tá? Então, sem necessitar de ensino explícito. Então, a criança vai fazer as descobertas dela se ela tiver uma mediação adequada do professor. Então, o professor, em vez dele ensinar especificamente, né? O princípio alfabético, a natureza, a essência do código alfabético e depois esse domínio, né? A decodificação, tudo. E a automatização disso, a escrita ortográfica. Ao invés disso, a criança com a mediação adequada. Então, numa primeira fase da implementação do construtivismo, os professores eram orientados a não dar nenhuma pista para as crianças, apenas fazer questionamentos a partir da produção das crianças, né? Então, teve essa equiparação e essa equiparação foi muito nociva. Por quê? Porque a linguagem nossa, ela faz parte da cognição humana, né? Então, hoje, considera-se aí que a linguagem é um órgão, né? Um órgão do cérebro, assim, uma faculdade cognitiva humana, né? Inata e a gente nasce predisposto para adquiri-la. Mas, a leitura e escrita, ela não é. Ela é uma invenção cultural, né? Então, e ela codifica a escrita, né? Ela codifica a nossa alfabética. Antes dela codificar o significado, ela codifica o som da fala, né? Então, e é isso que a criança tem que entender, né? Então, deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho, Simone. Só para ver se eu estou entendendo também, e todo mundo. Então, não é. Até tem uma frase sua aqui, na página 166. Posso ler você, para você? Então, olha, a conversão grafema, fonema, portanto, é uma invenção cultural única que transforma a maneira como o cérebro humano percebe os sons da fala. Essa capacidade não se desenvolve espontaneamente como apregou um sócio-construtivista, adeptos da PLE, mas precisa ser sistemática e explicitamente ensinada, tá? Então, né? Olha eu, tá? Tipo assim, estou te ensinando, né? Mas, então, não é, né? Isso é uma invenção cultural, a escrita, né? Tanto que nós sabemos, historicamente, que nós vivemos um tempo da humanidade sem ter a escrita, né? Onde nós nos utilizávamos apenas da oralidade, que isso, sim, é algo que nós temos, né? Natural. E aí, aqui, você fala em conversão grafema-fonema. Então, antes dessa explicação que você estava começando a trazer, você acha que seria legal a gente diferenciar essas duas coisas? Sim. Para ver se todo mundo entende? Isso. Então, o código alfabético, o que que ele é? Ele tem os sinais, as letras, que representam os sons da fala, as unidades mínimas, né? Que são os fonemas. E aí, dentro da linguística, eles têm até, assim, definições mais amplas, né? Eles falam o fonema como um traço, né? De significado, né? Então, a criança, o primeiro desafio da criança no processo de alfabetização, é perceber aí que a cadeia da fala, ela tem que ser segmentada, né? E que essas, segmentando em palavras, essas palavras vão ter, vão, são formadas por unidades menores ainda, que são as sílabas, e as sílabas por unidades menores, né? E, então, os grafemas são as letras e o fonema, os sons. Então, o que a criança precisa é compreender que o alfabeto, né? A escrita alfabética, ela é um código, né? Ela é um código que transcreve a fonologia, né? Os sons da fala. Porém, o princípio fonológico não é o único que rege a escrita. Ele também, a escrita, além dos sons, ela também mapeia os significados. Então, o que nós temos pecado, né? É que o ensino global, ele faz a criança... Primeiro, ele deixa para a criança a descoberta do princípio alfabético quando esse esforço poderia ser culpado e ela poderia ser simplesmente ensinada nisso. E o outro problema é que o processo de alfabetização, da maneira como ele tem sido feito, ele não se consolida. Então, essa automatização da decodificação grafema-ponema, ela não acontece porque os currículos não preveem isso. Inclusive, é até contraindicado. Então, a criança, a maioria delas, não adquire fluência na leitura. Nem acurácia, que é o que? É você ler a palavra corretamente. E nem a fluência. Então, a leitura, as crianças vão avançando nos anos escolares e a leitura é sempre um fardo muito pesado, porque as crianças, todo o currículo, as atividades pedagógicas, por serem contextualizadas e globais, elas condicionam a criança a observar o todo sempre. Então, o todo do texto, o aspecto global da palavra. Então, se você pede para os alunos de sexto, sétimo, oitavo, lerem textos simples, em voz alta, você vai, faça esse experimento, você vai ver um número impressionante de palavras erradas que eles têm, sabe? de palavras, inclusive, que não existem na língua. Porque uma das coisas que me fez começar a estudar e que nasceu esse livro foi o fato de eu não conseguir, no sétimo ano, fazer com que os meus alunos entendessem o que é uma sílaba tônica e onde essa sílaba, e a importância da sílaba tônica para eles acessarem a pronúncia da palavra. Então, eu tinha aluno, assim, eu fiz até um inventário que eu coloquei no livro, alunos de nono ano, apesar do acento estar lá, a criança não lê, ela lê funebre ao invés de fúnebre, miope ao invés de niupe, aí, eu falei, sabe? Por exemplo, eu vejo muito também a questão do verbo, né? O verbo sair, aí bota só sair, né? Sem o R, final. Então, isso causa, é muito difícil você entender um texto se você ler a maior parte das palavras de maneira errada. Você não é nem não compreender assim o texto. O problema está no nível anterior a isso, sabe? Então, é complicado, né? Então, não é nem um analfabetismo funcional, é quase que assim, não se analfabetizou completamente, né? Não tem alfabetização consolidada, então, por que que os alunos, a tendência é relutar muito na leitura? Às vezes você fala, nossa, peguei um texto legal, um texto atraente, por que que o meu aluno não lê? Por que ele gasta tanta energia e tanto recurso cognitivo para desvendar aquilo? A leitura fica truncada, fica errada, né? Que ele não, ele, ele não acessa o discurso, ele não chega no nível discursivo. Então, uma das coisas que o socioconstrutivismo prega que está errada é jogar a criança no nível discursivo da linguagem logo no início da alfabetização, entendeu? Porque o que o socioconstrutivismo ignora é que a linguagem tem níveis. E níveis não é porque o fulano, o ciclano está falando, não, neurologicamente, o processamento neurológico dela. Então, tem o nível fonológico, de você acessar essa pronúncia, ouvir e acessar a pronúncia, você vai acessar a estrutura, a morfologia e depois disso, você vai para o nível, para o conceito e daí para o nível discursivo, semântico e depois o discursivo. Então, você jogando a criança no discursivo para ela analisar o gênero e o sentido, para que aquele texto é escrito, o tipo de linguagem, sabe? Isso contraria completamente a natureza do processamento da linguagem. Então, você joga uma criança que não está alfabetizada para um texto, né? Então, o ideal é que ela consolida a alfabetização, que ela automatize a decodificação grafofonêmica que foi quase proibida, porque não é que você vai se limitar a isso. A automatização ela é o primeiro passo da alfabetização, ela vai permitir consolidar o reconhecimento das palavras na leitura, né? E esse reconhecimento é o primeiro passo para a criança se tornar um leitor, né? De fato. Porque se ela gasta todos os recursos dela de memória e de curto prazo e de... para descobrir aí o que palavra é aquela e às vezes ela não acessa, como que ela vai entender chegar e ter recursos para dar conta da frase, do período e do texto inteiro, sabe? Então é uma coisa que eu falo toda hora no livro, é a carroça na frente dos bois, né? Porque a fala ela é espontânea, mas a leitura e escrita não, né? Então acaba que por esse método, né? E você fala isso no livro também, as crianças elas acabam aprendendo um repertório de palavras, né? Mas quando elas são expostas a palavras novas elas têm dificuldade porque elas não entenderam a regra geral que a gente só pode compreender se a gente tiver uma formação ou vamos dizer assim uma consolidação da estrutura fonêmica, né? Com a gente, né? Carregada com a gente, né? Na verdade é você dominar a ferramenta que é escrita, né? A decodificação. Então, que é você poder acessar a pronúncia da palavra mentalmente por meio da leitura, né? Quando você consolida isso, o cérebro não vai ficar decodificando eternamente. Isso é primeiro, segundo ano de alfabetização. Depois, o cérebro, ele vai adquirindo a leitura por morfemas mesmo, né? Eles falam leitura lexical, ele até e depois pode até atingir a leitura pela palavra. Mas, isso é um processo, tem que começar sim com a decodificação, né? Que é a criança lendo pausadamente, né? Aquele processo que a gente já sabe, né? Isso, porque tem vários níveis. Então, se ele não domina o primeiro, que é a decodificação, como é que ele vai colocar os outros na prosódia, né? Toda a entonação, a formação e analisar o conteúdo da frase. Então, e a própria escrita ortográfica, ela vai trazer isso, né? Não vai ficar eternamente decodificando, porque a ortografia das palavras, ela já, ela também expressa o significado. Por exemplo, se você pega flor, florzinha, floricultura, floreira, florista, aquela raiz, flor, ela já tem um semantismo, ela já está trazendo aquilo para a criança, sabe? E da mesma maneira, os sufixos, os prefixos, né? então, floreira, florista, florada, eu já sei que é relacionado a pessoa profissional, oeira, a instrumento, sabe? De uso. Então, toda a morfologia, ela, esse conteúdo semântico da morfologia, ele é expresso na ortografia. e isso é deixado de lado, porque a palavra nessa abordagem socio-institutivista, ela não é nunca trabalhada, só nos anos futuros e depois não tem mais, é muito difícil ter algum aprendizado, sabe? Então, eu acho que a alfabetização, além de retomar a questão de ensinar, desenvolver o processo fonológico e fazer todo o processo de automatização da decodificação, é necessário que os currículos de língua portuguesa retomem o estudo das palavras, da estrutura das palavras, porque depois a criançada chega no sexto ou no ano, eles não têm vocabulário, você trabalha vocabulário, trabalha vocabulário num texto, trabalha vocabulário e essas crianças parecem que elas não absorvem, não consolidam mais. Então, eu tenho pra mim que isso é um problema de todos esses anos de escolaridade em que não se trabalhou a palavra, a estrutura mesmo, porque a palavra ela é um ela é uma unidade de pensamento também, ela expressa a natureza da cognição e isso é expresso na morfologia mesmo, ali, nas classes das palavras, nas categorias e não se trata de falar vamos estudar substantivo criancinha de seis anos e matar a criancinha e adjetivo não é isso, é um trabalho que pode ser feito dentro do uso da linguagem com textos, com música, com diálogos, com teatro, com tudo que se tem direito no uso na vivência da linguagem porém de uma maneira sistematizada para que a criança se torne proficiente nessa computação linguística, sabe? Por isso que agora eu tenho me debruçado muito, assim, eu estou, assim, com uns 300 trabalhos de linguística na área de psicolinguística e acesso lexical e, nossa, a maior parte é tudo em inglês e eu estou desesperada porque eu quero ler tudo porque eu acho que nós só vamos melhorar o currículo de fato do ensino por esse caminho pela área da pesquisa experimental neurociência psicolinguística porque no que se refere à alfabetização a gente já sabe o que tem que fazer é método fome e aqui no Brasil a gente tem o Copovilla como você falou a gente tem o próprio Carlos Nadalim o curso que agora está gratuito no MEC gente, eu indico eu fiz ele praticamente todo eu já indiquei aqui na página gratuito e estão lá explicando como utilizar aquele livro da consciência fonológica eu devia ter descido com os meus livros para mostrar tem muita coisa já tem muita coisa já para a gente acessar tem o pessoal do Alfabeto do Instituto Alfabeto eu comprei eu acho que está aqui eu comprei a consciência fonológica dele deixa eu ver se está aqui mas viu viu Janaína o que eu percebo é que todo esse conteúdo ele está restrito aos psicopedagogos e ainda aos psicólogos com formação do Instituto Alfabeto e ao pessoal assim aos profissionais que dão assistência nos problemas isso não está chegando mais não isso é até porque muitas vezes as escolas têm uma escolha muito declarada pelo método global e isso a gente vê inclusive nas escolas internacionais no Brasil algumas escolas caras internacionais elas realmente adotam o método global então e aí fica difícil para o professor fazer alguma coisa diferente quando a escola declara isso com muita firmeza mas muitas escolas nem declaram isso o professor ele alfabetiza daquela forma porque é a forma como ele aprendeu a alfabetizar os professores mais novos eles já foram alfabetizados e nos cursos de pedagogia só se vê isso né então se vê Emília Ferreiro as fases que ela coloca eu não sei nenhum sistema de ensino particular ou rede pública que não use as fases da Emília Ferreiro para esse lábio para esse lábio alfabetico é assim gente não sabe ou a criança está alfabetizada ou ela não está ou ela compreendeu o princípio alfabético ou ela não compreendeu se ela compreendeu se ela está consolidando né essa alfabetização ou não não eles ficam aí avaliando sabe eu acho um massacre de crianças e professores e uma coisa que eu vejo eu conheço excelente na minha escola o pessoal de primeiro ao quinto ano eles são excelentes as professoras inclusive a professora de primeiro ano da minha escola eu fiz até uma dedicatória que depois no processo de fazer o livro não saiu a dedicatória para ela gente ela é uma professora é isso me cortou o coração ela é uma professora assim que sempre trabalhou com a fônica apesar de ter sido extremamente criticada perseguida ela nunca e ela é uma professora de quem se fala olha alfabetiza até pedra porque da sala dela sai todo ano 100% alfabetizados os alunos só que depois isso não consolida assim embora eu sinta muita diferença quando eu trabalho com as crianças que são da minha escola que passaram uns 5 anos na minha escola e chegam pra mim no sexto ano é muito diferente das crianças que vêm de outras regiões porque a minha escola ela é de zona rural e conforme vem muitas famílias para as fazendas para as colheitas então tem aquela produtividade de alunos e esses alunos realmente é de cortar o coração às vezes sabe mas assim o que eu percebo é assim no primeiro ano elas são alfabetizadas então a professora faz o trabalho dela perfeitamente depois isso não consolida porque as professoras não trabalham não é isso elas trabalham mas o currículo ele é tudo organizado de uma maneira que o tempo é consumido com produção e compreensão de textos e mais quando ele aborda algum componente que eles falam hoje da análise linguística esse componente no contexto do trabalho do gênero ele é trabalhado de uma maneira extremamente superficial e rápida então a criança nunca tem tempo de consolidar então ela fica a vida inteira vendo um determinado conteúdo por exemplo acentuação de paropsítema toda hora ela está vendo ela vê no segundo no terceiro no quarto no quinto no sexto no sétimo no oitavo chega no nono ela não sabe nem o que sabe por mais que os professores tenham falado porque ela não consolidou ela não mandou nem pra ouvir a relação que a grafia tem como o fundo da palavra sabe então isso chega a ser desesperador não você ensinar regras chega no sétimo ano você tem que ensinar regra da acentuação aquilo pra criança é a mesma coisa que grego porque que acento acento do que se ela vê a palavra no global então você vê é muito comum em produção da criança aquela palavra tem acento ela coloca o acento em qualquer lugar ela tem a dificuldade de relacionar o acento com a marcação da tonicidade do som sabe então é é muito complicado e assim eu eu tenho torcido muito pra que essa situação mude mas agora com a produção da nova BNCC vai piorar menina olha a gente até teve uma live aqui que a gente falou sobre a sobre a BNCC com o Sérgio Morselli foi muito legal pra gente pensar sobre isso mas eu acredito ainda que se a gente está se a gente está numa escola em que esse método o método global né que é esse originário aí do sócio-construtivismo né ele não está sendo declarado o professor tentar ser junto da coordenação da direção os próprios coordenadores e diretores também irem fazendo esse movimento de adaptar mesmo aquilo que está dizendo na BNCC olha isso tem que ser dado o gênero literário tal tem que ser dado aqui olha não eles fazerem uma escolha intencional de não esse gênero literário não vai entrar no segundo ano porque não faz sentido no segundo ano segundo ano ainda estamos consolidando né essa alfabetização de alguma forma então assim não agora não vamos deixar isso aqui um pouquinho mais pra frente então a BNCC ela tem todo um caminho ali mas que eu acredito que escolas que tenham gestores bem decididos e que estão entendendo o que está acontecendo na educação podem seguir numa via diferente mas para as instituições públicas o buraco é um pouquinho mais embaixo eu estava falando das privadas né para as escolas públicas a situação é um pouco mais complicada então eu recebo muito professor aqui eu não sei se você prefere ser chamada de Cátia ou de Simone eu não te perguntei isso pode ser eu assim as pessoas próximas me chamam de Simone eu cresci eu só descobri que eu me chamava Cátia quando eu entrei para a escola porque era o primeiro nome a professora Cátia então eu vou continuar chamando de Simone não tem problema então tá eu já estou te chamando de Simone vou continuar mas eu recebo muito professores da Criança do Caet que até como eu às vezes dou ideias de como fazer o que fazer em sala de aula e tal a professora eu sou professora de sexto ano e 60% da minha turma não sabe ler e escrever daí eu falo olha eu até posso te dar algumas dicas mas antes você vai ler a falácia só as contas de vista por favor né por quê? porque antes eu preciso que você entenda eu digo isso eu preciso que você entenda o que que está acontecendo né e alguns professores eles demonstram um pouco de resistência né porque o título assusta o título o título o título assusta e daí e aí por conta de toda essa crítica a Paulo Freire e de toda e porque a gente fundamentou muito na nossa formação Piaget e Vigotsky e eu sempre digo mas leia por quê? você vai ver dados e vai entender que o problema ele é um problema de raiz então não é gente é porque eu também uma coisa Simone desculpa eu não quero falar mais do que você não eu quero mais é te ouvir o que a gente tem nós professores a gente tem que olhar a realidade do que está acontecendo então a realidade é os alunos a título da universalização da educação né estão mal formados assim eu ouço eu fui professora de universidade pública e de universidade privada e eu tenho contato com milhares de professores eu converso com eles assim eu não tenho um professor que me diga nossa eu estou com uma turma hoje super bem formada com muita base um professor de engenharia que comemora nossa os meus alunos essa minha turma eles sabem fazer cálculo de raiz quadrada eles chegaram preparados entendeu então a gente precisa olhar para a nossa realidade e não é só ficar tentando tapar o sol com a peneira que aí a gente fica tentando dar um jeito é claro a gente está com aquela turma a gente não vai desistir né Simone mas assim a gente precisa entender a raiz para que as coisas possam se transformar isso porque é um problema muito de base e ele afeta não foi só a alfabetização essa abordagem ela ela minou também a aprendizagem de matemática então hoje só tem muitos trabalhos aí explicando isso né talvez nenhum trazendo assim para a área da da educação né mas assim explicando aí como a cognição matemática também precisa desse ensino explícito no momento certo da maneira correta sabe não só a alfabetização né então essa coisa de você deixar a criança trabalhando no concreto no concreto no concreto material dourado para ela depois abstrair os conceitos matemáticos não funciona sabe porque essa abstração ela não não é feita assim naturalmente entendeu então o ensino ele tem que se mobilizar para isso né isso exatamente com certeza e aí a gente pode é claro ir percebendo em cada uma das nossas áreas de ensino como né essa alguém acho que foi a Elia até que é uma aluna nossa falou né eu não sei se Elia se você estava no início mas a gente falou isso mesmo tá essa ideia do socioconstrutivismo isso é uma visão né não é um método né mas que originou por exemplo esse método de alfabetização mas a gente também depois e vendo como isso impactou as áreas do conhecimento que a gente leciona para a gente também ir fazendo esses resgates nessas áreas específicas que é como eu te falei inicialmente eu não tinha essa visão toda em relação à geografia que hoje eu já consigo ter muito mais e não apenas em relação à geografia mas em relação à própria forma como eu fui formada para ser professora né aquilo que eu devo fazer então aí a gente reproduz muitos das Francisco está acordando para caramba aqui a gente reproduz muito das regras gerais né que pautam essa ideia então é os alunos construírem juntos né a ideia eu uso muito o termo mediação aqui mas eu uso até li tudo da forma como você coloca no livro que está ligado a ser um facilitador mesmo né aqui eu trago muita mediação pelo Rio Van Foester então é a gente mediar sempre mesmo com intencionalidade a gente que sabe quando a gente tem que mediar então não é assim só se for necessário né então e algumas das coisas a gente reproduz né por exemplo o aluno no centro do processo isso é uma coisa muito bonita né e que parece assim quando a gente coloca o aluno no centro do processo poxa a gente está sendo um professor né top porque o aluno aí vem o que eu costumo dizer né o aluno ele é claro ele é o centro da nossa atenção sempre nossa preocupação maior a despeito de qualquer currículo de qualquer livro didático o meu foco é no meu aluno né eu quero ensinar esse aluno mas o elemento central na educação é o professor eu acredito muito nisso né nós pode falar na verdade eu acho assim uma coisa que eu coloco muito que eu vejo nas discussões é vira um jogo de palavras e na verdade assim talvez eu seja mais assim objetiva eu acho que tudo se resume no mau ensino e no bom ensino na má didática e na boa didática então o professor ele tem que ter conhecimento ele tem que ter didática ele tem que saber quando intervir pra aí sim atuar nessa zona de desenvolvimento proximal da vida não é então eu vejo assim muitas das críticas que o assim o socioconstrutivismo faz ao ensino tradicional não se trata de ser tradicional são críticas ao mau no ensino então a questão do aluno ser o centro e deles que é autônomo isso não precisa nem se discutir isso é um óbvio né então mas vamos tornar esse aluno autônomo de verdade de verdade né porque desse jeito é que ele não se torna sem linguagem sem linguagem ele não será nunca livre nunca autônomo então né a outro aspecto também é a questão da da arrogância do professor no trato com o aluno eu sei você não sabe isso é né é uma questão de da da é uma estupidez aí do profissional e do ser humano né então é óbvio que assim a transmissão de conhecimento ensino não deve não deve estar baseado nisso dessa forma exatamente isso é um ensino que era praticado né na verdade eu vejo assim e continuará sendo praticado mesmo no nosso construtivismo porque pessoas que são assim é isso aí elas vão existir sempre entendeu então infelizmente agora o que o ensino ele tem que ser ótimo otimizado né ele tem que ser é nisso assim e eu vejo a ciência como um caminho né pra isso e um caminho que nunca vai acabar né não é fechado assim olha acabou isso eu que tenha o melhor e pronto como foi feito então Emília Ferreira é a última palavra em desenvolvimento da linguagem escrita e né não sabe Vigodes que Piaget acabou não se fala mais nada não pelo amor de Deus a ciência que está sendo feita ainda agora que está surgindo aí a relação né linguagem cognição como que isso acontece então é desse novo conhecimento feito assim por milhares de trabalhos que são publicados todos os dias aquela constelação que vai caminhando e a gente tem que se inteirando pelo menos um pouco disso né e a questão assim eu sou muito parcimoniosa quando uso o termo método porque na verdade o socioconstrutivismo esse paradigma né educacional ele é anti-metodológico então o que a gente tem hoje é falta de método a gente tem uma abordagem global enfim isso é uma abordagem você fala isso no livro é porque o que nós temos hoje nos currículos é um anti-método né uma coisa que contra assim preconiza que os métodos são ruins né então é isso exatamente isso é um ponto é tá aqui ó a parte que você fala né entre os métodos sintéticos e os analíticos porém a afinidade dos socioconstrutivistas em relação aos últimos é evidente porque esses últimos utilizam a abordagem global né isso isso é legal e aqui gente no livro ela coloca duas formas né que já foram concebidas por determinados autores de dividir ou de estruturar aí os métodos né de alfabetização então assim a gente vê assim que é um estudo realmente muito bem estruturado muito bem consolidado e ela vai trazendo também exemplos tá gente das falhas que são cometidas aí né de escrita né quando se utiliza determinados tipos de abordagem né se torna um processo muito mais exaustivo pra criança né e pro professor também né é verdade e a alfabetização não se consolida né não se consolida então é e aí o que eu vejo é que isso tem um impacto muito negativo em todas as demais aprendizagens né porque a criança não quando você se alfabetiza adequadamente você se torna um leitor fluente você se torna muito mais hábil também pra entender o que você está ouvindo então uma explicação oral você o nível o seu de raciocínio eu falo raciocínio linguístico processamento a essa alfabetização consolidada ela ela dá um impulso muito grande nisso né ela 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 transforma o cérebro agora né ela potencializa isso agora se a criança não não adquiriu isso e vai se arrastando então tudo vai ficando muito confuso né então a criança não se usa um pouco uma explicação várias vezes ela não consegue entender ela não consegue compreender os conceitos por mais que você explique às vezes e adquirir né esse conhecimento por meio da leitura menos ainda né então chega o que gera também o desinteresse pela leitura né porque quem vai faltando acesso é uma coisa que não entende né não é uma coisa massa grande e assim quem é professor de escola pública hoje assim que a quarentena terminar comece a pedir para os alunos lerem suas aulas vocês vão ver o padrão de leitura que a gente tem hoje né então não é um outro aluno é a maioria né bons alunos isso e assim e aí um segundo momento também importante né eu vou botar nos stories Simone esses livros que a gente comentou aqui do Copovilla outros depois você me lembra alguma coisa para a gente indicar para os professores que eles já podem fazer inclusive até antes disso né para se atualizar mas assim ler a falácia só se conscientizar e uma das perguntas que fizeram antes da gente responder essa pergunta que está aí que eu projetei eu não vou demorar muito não eu gostei que você tenha suas coisas para fazer mas o pessoal está perguntando como adquirir o livro né então eu mesmo eu comprei na Amazon eu sei que vende direto no site do Sedete lá da editora Kirion né isso isso tá é tá fácil de achar então tá bom isso bom vamos tentar vamos tentar responder só umas três perguntas você pode o seu horário claro tá tranquilo então tá o paradigma da complexidade percebe o todo em relação às suas partes seria o método global é não o método global ele ou a abordagem global é a abordagem global ela 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 faz você partir do todo em direção às partes então na alfabetização é você partir da palavra ou do texto da sentença e a partir disso e do significado do semantismo né ir fazendo a análise aí dos elementos da palavra né até a criança conseguir compreender o princípio alfabético e tudo mas daquela palavra específica né é é então hoje eu vejo que a unidade não está nem mais na palavra está mais no texto mesmo no gênero textual e aí é claro que o professor o professor né ele acaba selecionando algumas palavras ele destaca a palavra disso é nome dos alunos ou título né e a partir dessas palavras ele começa a analisar aí a primeiro sei lá a composição silábica né e aí ele vai fazendo essa decomposição aqui o paradigma da complexidade ela quer dizer a gestal a o paradigma da gestalt de você não sei eu posso pedir para ele comentar aqui para ver se é isso mesmo né é aqui assim na alfabetização na linguagem ou mesmo no ensino é a abordagem de você no caso da língua portuguesa tomar o todo o texto a unidade o sentido discursivo para depois ir para os outros níveis sendo que o processamento aí no caso da linguagem né escrita né ela começa no estímulo visual então os olhos aí eles vão escanear e a a sequência de letras né vai agrupar em sílabas e depois vai fazer a leitura da palavra e isso né esse esse escaneamento visual ele é rapidamente depois pareado aí com a a rota fonológica então começa a leitura começa na 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 rota visual que acessa a fonológica então você acessa a pronúncia da palavra da pronúncia você vai pro vocabulário né pro conteúdo pro significado e depois pela fluência você chega ao nível discursivo tá esse nível gênero e tudo mais neurologicamente não faz sentido você começar do discursivo pro sabe do top down não não faz sentido isso não quer dizer que você não vá sempre contextualizar o ensino das crianças claro inserir as atividades né em estratégias aí elúdicas e que tenham sentido pra ela e que sejam baseadas no uso mesmo certo mas esse jogar ela no nível discursivo pra daí abstrair toda a cadeia né de não eu suspeitei eu suspeitei ele confirmou aqui é do Edgar Morin é o paradigma da complexidade do Edgar Morin é o Edgar Morin mesmo eu eu acho que ele pode tem ele deve ser um estudioso que se valeu de algumas dessas referências né ele é muito conhecido muito famoso mas eu também não utilizo muito como referência não não utilizo eu já li Morin e eu lembro que quando eu li eu ele tem um livro que eu acho que é os sete saberes da educação do futuro se não me engano né que ele é bem ele é bem famoso e ele é ele é todo anti ele é um autor que critica muito a ele fala da fragmentação do processo científico de você se deter sabe e eu acho que isso daí é um jogo de palavras eu acho que muitos desses autores pós-modernos aproveitaram disso pra fazer a carreira deles mesmo de uma maneira assim porque você fala coisas que aparentemente são lindas são lindas e são superficiais e elas não de maneira alguma dão conta da complexidade ele faz críticas ao método científico e essas críticas elas são absorvidas no meio pedagógico é porque fragmento o conteúdo porque é mecanicista é porque como é que eles falam outros termos que eu amo assim eu tenho implicância porque eu sou uma fã da ciência amo a ciência e como eu acompanho muito a literatura científica eu vejo que não tem nada disso sabe em nenhum momento o problema de pesquisa ele pode ser extremamente delimitado porém aquele resultado ali ele é toda hora e em todo momento confrontado com o todo com o corpo de conhecimento da ciência então essa história de falar se a Ica desiste ela fragmenta ela não sei o que ela é eu tenho pavor disso daí então assim paradigma da complexidade as coisas são complexas mas pra você entender a complexidade você precisa entender os detalhes e não é porque você vai focar nos detalhes nos detalhes que aliás é o que a nossa mente humana limitada pode que você não vai conseguir compreender o todo é um jogo né que toda hora é feito né então agora mesmo eu tô envolvida aí com a questão dos trabalhos na área de acesso ao léxico né como que a mente né acessa as palavras no discurso né se você tem um lexo de milhares e milhares e milhares e milhares de palavras como que você acessa tão espontaneamente na cadeia da fala né e na leitura tudo menina olha só hoje eu baixei mais de 100 trabalhos cada um é um fragmento mesmo tem um problema de pesquisa muito delimitado muito específico só que toda hora eles estão sendo colocados nos modelos sabe há no modelo do fulano que prevê que é assim a hipótese é essa no modelo do ciclano então o que eu vejo desses autores que não fazem ciência eu falo que eles só fazem blá 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 paradigma da complexidade é que ele vai falar 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 e entendeu eu assim às vezes eu sei que eu sou meio chata mas eu eu nem consigo mas o meu tempo olha menina eu fiz 50 anos na metade do ano eu não perco tempo lendo Edgar Morin de jeito nenhum eu tenho muita ciência pra ler sabe nesse ponto eu sou meio chata é mas eu acho que todo mundo tá gostando muito aqui né então é isso assim qual a diferença entre método e abordagem bom método eu defino método como um sistema organizado de conteúdos aí procedimentos pra você atingir uma determinada aprendizagem então os métodos eles têm por exemplo o comum é um método de ensino ele tem aquele dentro daquele conteúdo ele organiza aquele conteúdo e as estratégias pra atingir o aprendizado então os métodos é isso é essa estruturação aí de conteúdo e estratégia e dentro da alfabetização a gente tem vamos por dentro do método fônico tem um monte né vários autores aí desenvolveram os métodos deles e aí tem método alfabético né tem método silábico tem método global mas método no sentido de ser a sua organização aí de conteúdos e estratégias de ensino agora a abordagem eu vejo como uma maneira de você conceber entender o processo de ensino e aprendizagem e essa maneira de você entender vai fazer com que você organize esse processo mas a abordagem ela não clica o método né então por exemplo você pode ter um método com abordagem global que é top down então você parte do contexto para analisar as partes ou você pode ter um método de abordagem sintética que sai das partes para o todo né então a abordagem é a maneira como você vai tratar esse não só o conteúdo né mas todo o conteúdo então hoje eu vejo a BNCC como uma base curricular de abordagem global né e ela entra aí na ela ela comunga aí né com vários princípios do sócio-construtivismo que como eu falei ele não é um corpo fechado de teoria né ele não é assim olha o fulano de tal criou o sócio-construtivismo ele prega isso é isso ele é eu fui um arcabouço teórico que deu fundamento para muita coisa na educação inclusive para organizar a base curricular que é na alfabetização baseada em Emília Ferreiro né né no sócio-construtivismo propriamente dito em relação à alfabetização mas depois ela tem todo o viés da linguística discursiva da análise do discurso tá dos gêneros das funções discursivas aí da linguagem então isso aí já é uma coisa da área da linguística discursiva né mas isso é um sócio-construtivismo também aglutinou porque são perspectivas aglutinou são perspectivas assim o sócio-construtivismo ele pega pressupostos de várias áreas da psicologia do desenvolvimento da linguística da sabe de um monte né e aí por aí falem né é verdade é verdade nossa muito bom Simone aprendi demais todo mundo aqui tá todo mundo borbulhando aqui a gente marca uma segunda depois se você puder é claro mas eu mais queria te receber graças pela sua disponibilidade aí a gente troca lá no no direct se você tiver alguma dica legal também pra passar eu compartilho no meu stories aqui tá bom a joia Janaína eu que agradeço viu muito obrigada tudo de bom pra você saúde e olha eu só queria pedir uma coisa pros professores vamos lutar contra a BNCC vamos nos unir né é isso é uma coisa assim que eu trouxe como eu te falei a gente teve a live aqui com o Sérgio Morcelli que a gente falou sobre a BNCC é uma coisa que eu venho aqui na Educaietes eu venho buscando sempre formas de chegar no coração dos professores porque são tantas coisas consolidadas né que a gente às vezes se a gente já fala muito eu vejo que nem sempre recebe mas essa coisa da BNCC eu já declarei aqui algumas vezes sabe então assim a gente precisa fazer esse movimento que tem que ser por nós não dá pra gente esperar de cima pra baixo também a gente fazer por nós até porque isso vem sendo construído há muitos anos já a BNCC desde as DCNs a gente já tem uma influência grande nesses currículos globais então realmente a gente precisa ir mostrando e mostrando os resultados compartilhando se unindo professores que estão querendo essa transformação que estão querendo realmente mudar essa realidade que nós estamos tendo hoje que é crítica né é muito crítica pra que isso possa chegar num nível mais elevado né então também ficar parado e reclamando do sistema não dá então não movimenta muito esse por aqui também isso e e assim não tenho medo do título do livro né e ele ele está assim fundamentado em ciência né assim então e a gente não pode ter medo de mudar né eu não dei tanto assim de perspectiva a gente tem que encontrar um caminho melhor porque esse depois de tantos anos a gente já viu que não está dando certo e o pessoal está falando aqui que está precisando compreender mais a BNCC então quem sabe a gente não organiza aí hein Simone um grupo de estudo alguma coisa online depois você está cheia de estudo eu também estou cheia de trabalho aqui mas quem sabe a gente consegue fazer um movimento né para a gente ir plantando isso e realmente destrinchar entender eu acho que pode ser bom né e os professores estão mostrando esse interesse vamos pensando sobre isso se alguém tiver alguma ideia legal manda para mim no direct para a Simone convido vocês a seguirem aí Simone Simone você não tem assim produzido conteúdos ainda né não é mas você quer então eu eu até sou nova no Instagram e assim eu não tenho essa assim olha menina eu nunca fiz uma live eu sou aquela pessoa que não anda com o celular nunca tive fotografia de nada se eu for viajar pergunto eu vou e volto e o meu celular não tem uma foto porque assim eu fico o dia todo no computador mas assim lendo estudando mas eu não tenho assim eu precisava rever isso você tem uma filha aí né então às vezes eu sou a filha te dá uma ajudada nisso para você dar um estágio porque você tem tanto conteúdo legal que se você pudesse compartilhar seria tudo bom às vezes eu acabo compartilhando mais pelo Face porque no Face eu acesso no computador entendeu então eu escrevo como no Instagram não dá para eu assim eu acesso no computador mas não dá para eu produzir nada porque exige que você faça postagens do celular e eu não tenho digitar no celular menina então eu acabo assim e eu não faço nada mas eu tenho o Face que às vezes eu posto mas eu te dou umas dicas depois você pode digitar pelo computador depois eu te ensino tá mas aí você vai ter que usar um outro aplicativo mas aí eu te ensino tá mas é para você começar a postar hein aí quando eu vou no quintal e filmo meus bichos aí eu tiro ou minhas flores então gente vamos ficar mandando mensagem para ela no direct falando Simone movimenta aí Simone ensina para a gente então tá bom querida muito grata tudo de bom eu que agradeço e o parabéns pelo trabalho pelo canal grata muito grata Simone até mais boa noite boa noite até mais gente aqui nossa senhora foi legal demais hein esse negócio do gente aqui esse aqui eu peguei em Minas né eu vim morar aqui há sete anos e aí no início que eu vim pra cá eu falei pro meu marido gente esse negócio de aqui todo mundo fala aqui eu não vou pegar isso não vou pegar isso já tô eu aqui tudo eu falo aqui então aqui é o início da frase aqui vamos ali aqui vamos não sei o que linguagens né gente linguagens e aqui em Minas Gerais a linguagem é especial bom eu espero que vocês tenham gostado tá gente assim a gente perceber a alfabetização a importância que a alfabetização ela tem pra todo o né o transcorrer do desenvolvimento da linguagem e também não apenas no momento da alfabetização em cima como a Simone trouxe né toda a concepção da língua portuguesa também que vai sendo estruturada pelos currículos atuais né em que o aluno não fundamenta realmente o entendimento linguístico tá então eu vi isso acontecer como professora no ensino superior de alunos que não conseguem ler ou que não conseguem interpretar o texto porque eu sou aquela eu quando era professora de faculdade eu pedia para os alunos lerem em voz alta não tenho vergonha nenhuma de fazer isso mas também como coordenadora eu fui vendo né porque quando eu fui coordenadora da educação infantil e do ensino fundamental 1 que é um contexto que eu conhecia muito pouco porque eu sou professora de geografia né gente então eu não leciono eu nunca lecionei no fundamental 1 e na educação infantil mas fui coordenadora e então eu tive um contato direto dentro da sala de aula era aquela que entrava toda semana e então eu consegui perceber né tem um termo no inglês que eles falam eagerness for reading or for writing né que é essa avidez pela leitura e pela escrita né então várias referências de linguagem internacionais usam esse termo e daí eu conseguia ver tá gente a partir do primeiro ano a partir do segundo ano como eles iam perdendo esse interesse pela leitura e pela escrita tá e isso acontece desculpa muito porque eles não entendem o sentido verdadeiramente tá então eles adquirem ali um repertório de palavras só que quando vem palavras novas palavras distintas ou colocadas em um contexto em uma ordem distinta numa estrutura né distinta eles acabam não conseguindo entender e uma outra coisa que não deu tempo de conversar com a Kátia tá gente mas então vamos deixar para a próxima com a Simone mas que ela fala no livro dela sobre a questão da caligrafia também é um outro ponto que foi deixado muito de lado hoje não há essa cobrança de caligrafia tá como se tinha antigamente inclusive os pais tomavam a caligrafia em casa e também na matemática tomavam a tabuada em casa e isso se perdeu e ela fala um pouco disso no livro também então outro ponto que vale a pena ler para refletir sobre tá mas a gente deixa para a próxima gente muito bom tudo de bom para vocês boa noite eu quero só dizer uma coisa para vocês eu quero dizer uma coisa para vocês fiquem ligados olhos abertos na Educaetos porque vem surpresa por aí tá deixa eu ver se eu consigo filmar para vocês aqui gente um quadro que está ali vocês conseguem ver aquele quadro ali cheio de post-it vocês conseguem ver conseguem ver pois é isso aí sou eu e meu sócio Moisés trabalhando numa surpresa tá a gente está inaugurando realmente algo muito especial tá e a minha ideia é realmente contribuir tá então acompanha fiquem ligados todos os dias ligados nos stories na página em todas as postagens tá não dorme um ponto viu é isso que eu tenho para dizer mas agora pode dormir tá boa noite gente tudo de bom vamos juntos humanizar a educação tchau gente